Morreu nesta noite, Rodrigo Bocardi interrompe o jornal na Globo e confirma a morte de famoso. Na última edição do Bom Dia Brasil, que ocorreu nesta sexta-feira, 14, Rodrigo Bocardi confirmou uma notícia sobre a morte de uma personalidade famosa. Durante o programa, o apresentador conversou com Ana Luísa Guimarães para fornecer mais informações. Morreu nesta noite, disse ele. Ao final da conversa, o jornalista anunciou o falecimento de Sérgio Silva do Amaral. Morreu nesta noite, em São Paulo, o advogado Sérgio Silva do Amaral, ele tinha 79 anos. Começou Rodrigo Bocardi. O apresentador também relembrou as realizações do advogado na política brasileira. Foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Fernando Henrique, afirmou o jornalista. Sérgio Silva do Amaral faleceu aos 79 anos, deixando sua esposa. Quatro filhos e um neto. Ele também foi embaixador do Brasil em Washington, Londres e Paris, além de ter sido porta-voz da presidência da República. Recentemente, ocupava o cargo de conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRI. O velório está marcado para sábado, às 9 horas. E o enterro acontecerá no mesmo dia no Cemitério São Paulo, em Pinheiros. Entretanto, o motivo da morte da personalidade não foi revelado pelo contratado da emissora carioca. Rodrigo Bocardi, desde sua contratação em 2013, tornou-se um dos principais âncoras da emissora carioca. Apresentando os principais programas, estima-se que ele receba um salário mensal de 100 mil reais.